Agora à tarde, um princípio de incêndio no centro socioeducativo da Guimar Feitosa, que fica no Alvorada, zona centro-oeste da capital, deixou um adolescente ferido. Nessas imagens é possível ver o garoto com braços e pernas queimados. Ele teve 60% do corpo queimado e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. A polícia também foi acionada e foi descartada a possibilidade de motim entre os internos. Segundo a diretora do centro, o adolescente atiou fogo em colchões com a ajuda de outro interno porque estava privado do lazer. Mas o empresário foi preso hoje suspeito de envolvimento em um esquema de fraude em licitações no município de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. Na sexta-feira passada, quatro pessoas já haviam sido presas. Caminhões, vans e carros de luxo que somam mais de meio milhão de reais. Tudo foi apreendido e era usado pela organização criminosa formada por empresários e políticos, segundo o Ministério Público do Estado. Mas uma pessoa foi presa hoje, o empresário Renan Júnior. Simulavam alguns processos licitatórios que não ocorriam, mas os pagamentos eram efetivados. Em momento algum isso houve até mesmo entrega dos materiais licitados. Quatro empresas participaram do esquema que desviou mais de 17 milhões de reais da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Licitações falsas eram feitas e a Prefeitura pagava duas vezes pelo mesmo produto, como aconteceu com o combustível. Combustíveis não eram fornecidos pela empresa que era contratada, quando na verdade o combustível era entregue por outra empresa. Então isso aí também ficou bem claro no processo de investigação. Agora oito pessoas estão presas, entre elas o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, preso em maio na primeira fase da operação. E hoje pela manhã, trabalhadores que são contra a privatização da refinaria de Manaus fizeram uma manifestação, foi no Distrito 2. Muitos caminhões da BR foram impedidos de entrar e sair da empresa. Só foram liberados, por exemplo, aqueles que levaram combustíveis para hospitais. Esse aqui deu a volta e se juntou a outros que já estavam parados do lado de fora da refinaria. Mas os caminhões das outras empresas podiam passar normalmente. Bastava o motorista se identificar com os manifestantes e a via era liberada para que ele passasse. No entanto, em um desses casos, o condutor do caminhão acabou se desentendendo com parte dos funcionários. O motorista de outra refinaria tentou passar sem se identificar. Houve um início de confusão. Nós estamos anunciando que você vai passar, mas é preciso ter paciência. Segundo o Sindicato dos Minérios, os funcionários vão cruzar os braços por cinco dias. No país todo está paralisada a berra de tribunas nesse momento, para que realmente o governo reflita e evite essa privatização. Eles estenderam placas e interditaram a estrada do Marapatá. Os funcionários da área de abastecimento da refinaria têm medo que a privatização cause desemprego no setor. Não, não, não! A privatização! O petróleo é nosso e não abrimos, não! E o último candidato a oficializar a corrida para a Prefeitura de Manaus foi Issa Abraão. O prazo para registrar as candidaturas terminou hoje e os candidatos Issa Abraão e o vice Adjuto Afonso do PDT deixaram para o último dia. Se a máxima valer de que os últimos serão os primeiros, então é sinal que a gente ganha eleição. E aí estamos aqui protocolando a nossa candidatura, eu e o vice-prefeito Adjuto. 62 vereadores da chapa vão concorrer nas eleições municipais. A nossa coligação, novas ideias, novo caminho que a gente pretende para Manaus. E tenho certeza que vamos caminhar por toda Manaus, mostrando as nossas propostas. Os nove concorrentes da Prefeitura de Manaus já oficializaram as candidaturas. A corrida eleitoral com propagandas e comícios começa amanhã. O eleitor precisa ficar atento porque algumas zonas eleitorais mudaram e aumentaram o número de eleitores por causa da biometria. Esse ano o eleitor vai votar em dois candidatos, prefeito e vereador. E agora o processo é biométrico. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o tempo em média para realizar a votação é de aproximadamente um minuto. Registrar a digital e escolher os candidatos. Por conta disso, houve o resoneamento, que é a distribuição dos eleitores nas zonas das escolas eleitorais. Hoje Manaus é uma cidade que nós temos 63 bairros identificados e cadastrados pela Prefeitura de Manaus. Com base nisso, em estatísticas do IBGE de crescimento populacional, foi feita essa reconfiguração. Em Manaus, são 1.243.844 eleitores distribuídos em 13 zonas eleitorais. Com o resoneamento, o número de eleitores em cada zona ficou mais equilibrado, entre 80 e 130 mil. Com a mudança, a zona eleitoral que mais ganhou eleitores com o resoneamento foi a 32ª. Na eleição passada, ela tinha 70 mil eleitores. Hoje, o número subiu para 126 mil, um acréscimo de 56 mil eleitores. A zona eleitoral com o maior número de eleitores passou a ser a 58ª, com 129 mil. Ela atende os bairros Cidade Nova, Novo Israel e Colônia Santo Antônio. Todos na zona norte da capital. 35% dos eleitores sofreram alterações, como a escola que votavam, por exemplo. Na casa da Brenda, três pessoas votam, mas só ela teve que mudar. Tive que mudar de escola, porque já estava lotado lá na escola que eu votava antigamente. Todas essas mudanças foram realizadas em Manaus e foram feitas quando o eleitor registrou o cadastramento biométrico. As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro. O julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo foi adiado mais uma vez no TRE. Sessão adiada mais uma vez. O processo que pede a cassação do governador José Melo e o vice, Henrique Oliveira, até estava em pauta. Mas o jurista Felipe Turi disse que o pedido de vista dele está em fase de conclusão. Até o momento, são três votos a favor e dois contra a cassação. O único que falta deve ser apresentado na quarta-feira. Em caso de empate, o presidente também vai ter que votar. Honestamente, conhecendo o processo da forma que eu conheço, eu espero que o empate não se concretize. Imagino que a defesa espere que o empate se concretize. Mas o que a gente precisa, de fato, é que esse processo seja julgado. Mesmo sem nada definido, os advogados de defesa já falam em entrar com recurso. Se houver uma decisão contrária, a lógica é, quando essa decisão for publicada, entrar com recurso. E, da mesma forma como aconteceu no processo que já foi julgado e já se encontra no TSE, ser atribuído o efeito suspensivo e o governador e o vice-governador ficarem no cargo. A acusação é de compra de votos nas eleições de 2014, além de abuso de poder político e econômico. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.